What's up ladies and gents, aqui é o Maku, continuando com o Prince of Persistence of Time da última vez. Ah, que nós nos encontramos e vimos que não se deve colocar adagas em ampulhetas. Bom, o que você me diz Prince, aprendendo algo a todo dia, não é? Ok, onde tava aquela mina? Ela tava bem aqui. Vamos ver. Ei, ali tá ela. What's up nigga? Ok, olha só. Se coisas vão começar a cair na minha cabeça, eu vou parar por aqui, sério. Se o lugar começar a cair, eu vou parar de jogar aqui mesmo, porque eu não tenho paciência pra isso. Sério. Hum, hum, eu vou ver. Ok, isso foi, isso realmente foi necessário. Oh, bem, vamos ver. Drop down, Prince. Hum, o que temos aqui? Oh, que depressivo. Mas enfim, aqui está uma das nuvens de areia. Eu não sei o que essa merda faz. Mas enfim... Bom, apenas o tempo dirá. Ok, vamos... Vamos ter certeza que não tem outra por aqui. Não. Ah... Uh, vamos ver. Jump up and grab bar. Outro lado, Prince. Isso, não faz cagada. Yes! É assim que a gente faz. Oh, man. Não, Prince, não. Não, você tem que cooperar comigo, porra. Let's see, jump. Yes! Stop! What's up? Sério mesmo? De novo? Eu tinha realmente visto ela? Ou tinha meus sentidos derrotados, sob o barco da floresta, muito grande para ver? Ok. Uh! Outra! Espera aí. Outra! Outra é foda! Eu acho que faz... Eu... Fuck. Não importa o que eu penso. Puta merda! Quase morri ali. Vamos lá, Prince. Uh! God damn! Em um mundo cheio de armadilhas, Maku e Prince... Uh... Espera aí. Se aventuram em busca de uma mulher que eles não conhecem. Será que eles vão conseguir? Isso apenas o tempo dirá. Ok. Ah... Do que que eu tô falando? Puta merda. É claro que não tem nada aqui. E é cla... NÃO! Isso. É assim que se faz, Prince. Contornando... As situações... De uma maneira que apenas você sabe. Sério? Essas cani... Essas cani... Essas cani são mesmo necessárias? Mão... Ok... Não, Prince. Qual é? Coopera, porra. Isso. Drop down to the ground. Ok... R1 to block. Puxa a espada. Isso, porra. Cheguei a área automática. Filho da puta. Give me something. Me dê um pouco de areia, por favor. Fuck you! Nigga. Caralho, de onde é que veio tanta gente assim? Não importa. De um jeito ou de outro, todos irão perecer. Para minha adaga. Fuck you! Para de rolar. Isso, Prince. Isso. Boa. Caralho. Caralho... Caio seu gordo, filho da puta. Aposto que você era o sultão, né? Se liga só, então. Iiiiih! Adaga, vêm no seu pinto. Fuck you! Pelo que o Prince disse, a água para o tempo também. Hum, isso é um pouco interessante, não acham? Ok, peraí, eu não tô no mesmo lugar que eu tava antes. Bom, se não é, com certeza parece. Não, Prince, f**k! Vamos lá. WTF? Que estresse. WTF? Sério? Eu tô fazendo isso parecer muito mais difícil do que é. Outro save. É, eu não sabia que a visão acontecia automaticamente. Enfim, a outra visão. Vocês estão prontos? É, eu vou ficar bem estressado se eu tiver que ver isso toda vez que eu sair de um save point. Whence came these visions, this is all to me. No! What the f**k? Sério? É, eu vou ficar bem estressado. É, eu vou ficar bem estressado. É, eu vou ficar bem estressado. Oh, well. Não! O que eu fiz? Ah, L1 para o tempo. Tenso. Eu confundi os botões. Puta merda! F**k! Preciso, preciso acabar com o meu estresse quebrando cadeiras. E baús que apareceram do nada. Ou eles estavam ali e eu não os vi. Ok. WTF? Me dê um pouco de areia! Hum, sem saída. Eu acho que esse é o lugar que eu estava do outro lado. Se é que isso faz sentido. Yes, Prince. Colabore, colabore. Uh, o que temos aqui dentro? É, claro, é. Andando pra... Uh, esse lugar parece bem interessante. Tá bom, tá meio escuro aqui, né? What the... É, Prince? Eu me pergunto a mesma coisa. Uau. Ok. Haha, eu sinto isso também, meu parceiro. Eu sinto isso também. Não! Quando seus olhos começam a brilhar, você só sabe que deu merda. Ou talvez não. Strange. Eu sinto maravilhoso. É, isso é porque você ganhou mais um pouco da sua... Mais um pouco de vida. Prince. Se as coisas continuarem assim... Se as coisas continuarem assim... Eu... Se as coisas continuarem assim, eu vejo uma grande parceria entre eu e você no futuro, Prince. O que... O que... É... 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 Pfff... 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 O que eu disse... Os comandos continuam me confundindo. Puta merda! O que é isso? Olá! Tem certeza que eu não vou cair estupidamente lá embaixo direto. Good scene! Desde agora, eu preciso saber o que é só eu. Vamos voltar para a construção! Espere para mim! Molhar mal, sempre! Ai, caralho, eu não sei o que dizer. F*** você! Malditos insetos! É, obrigado lâmpada por ficar na minha frente. Perfura ele com a adaga! WTF? A adaga não tira dano, é isso? Parece que não. F*** você! Caralho! Tá bom, eu estou sendo massacrado por esses insetos que nem deveriam estar no jogo. Por que eles estão no jogo? Eles não... Tá, eu estou fazendo esse jogo parecer muito mais difícil do que é. Agora, ela e eu. Ela e eu. Os só dois sobrevivores. Eu disse dois? Desculpe. E as pessoas. Vou ajudar o que é. Ok... Essa sala é bem grande, não? Essa sala é bem grande, não? Tá bom, já entendi, essa sala é enorme! Iiiih, vai ter que... O armário! Vamos ver o que tem aqui atrás Nada Quanto a fuck eu vim daqui Não, isso, areia Mais nuvens de areia para minha felicidade É isso que eu chamo de um belo trabalho em equipe Ok Ok Hum Que o que eu estou falando aqui É isso que eu sei O que eu tenho? Eu não me entendia o que eu já vi Mas eu percebi que eu não posso explicar Que os sonhar foi cripto Eu sempre tinha um mestre, um homem que me atingiu em abrir o horário da hora, um homem que tinha que se levantar, e por algum motivo desconhecido, cobertou o dagger também, poderia parar de nada a possuir. Bem, eu lhe daria o que ele pediu, eu lhe daria para o seu fulho e trechoso coração. Ah, é legal. Ah, vamos lá, jogo, me dê uns poses mais difíceis. Não, não! Ah, não, vocês de novo... Por que esses insetos estão no jogo? Ainda não entendi, cara. Eles não são páreo para o grande Maku e seu fiel companheiro Prince. Ok, para onde vai? Para lá? Não tem nada aqui? Sério mesmo? Ok. Let's go, Prince! Ai, caralho! Não, Prince! Não! Filha da puta, colabora comigo! Pula! Pula! Yes! Vamos lá, Prince! Não perde a sincronia! Por onde é que eu estou indo, porra? Desce! Yes! Ok, eu estou tentando chegar lá embaixo e eu estou subindo, por quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Uh, agora que eu vi que tem uma bolinha crescendo ali. Será que é o que eu estou pensando que é? Isso, apenas o tempo dirá. Ai, cacete! Ok, parece que tem mais insetos à minha espera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É isso que eu chamo de um trabalho bem... Não, Prince! Não! Caralho, coopera, sua arrombada! Não! Isso! Isso! O que tem de difícil nisso? Thank you! Stab! Caralho! Caralho! O que que... O que que... O que que está dando esse caô na... Na porra da placa de captura? Fuck! Hum... Isso é ridiculamente fácil. Vamos ter certeza que a gente está alinhado com um poste. Na verdade não é um poste, mas eu não sei o que é, então... Não! Tá bom, talvez não tão ridiculamente fácil assim. Desce, Prince! Isso! Uh! Mulher, garotas, vamos lá! Aí é só que eu chamo de uma festa completa, se é que você me entende. Então, deixa eu ver se entendi. Ahn... Não, não entendi. Fuck! Calma aí, cara, eles dão os primeiros. Cadê... Ahn... Já que elas não estão vindo festejar comigo. Vocês serão os meus convidados. Vamo lá! Ixi! Come on! Serão são o páreo para o grande Prince da Pérsia! Príncipe da Pérsia! Príncipe da Pérsia! Príncipe da Pérsia! Príncipe... Fuck! Vamo lá! Quem quer brincar mais um pouquinho com o Maku e o Prince? Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Eu tenho uma adaga para todo mundo! Yes! Ahn... Parece que a cada retrieve que eu dou na areia, aquele negocinho ali, é... aumenta. Então, vamo lá. Só continuar fazendo isso. Na verdade, se vocês me perguntarem o que eu tô fazendo agora no combate, eu não vou saber explicar porque eu não sei o que eu tô fazendo. Eu simplesmente tô apertando o quadrado e triângulo. Eu não sei o que cada botão faz. Na verdade, eu sei que o quadrado faz isso. Yes! Então, triângulo... É. Come on! Eu me pergunto, por que as cutscenes do jogo são baixas e o gameplay não? Vocês sabem que isso não faz melhor sentido, né? Bom, se não sabem, deveriam saber. Eu adoro essas... Eu adoro essas músicas. São tão dinâmicas. É. Agora... Isso sim é o que eu chamo de uma batalha. Yes! Novo torque de areia. Tem quase tudo aqui. Esse é o caminho, certo? Não... Não é. Falhamos. Falhamos. Eu falhei. Com vocês. Não... Cadê o maldito? Ali está. Ali está. Mas, por agora... Eu espero que... Ali tem um save point. Então... Ah, tem outro ali. Agora... Surge a pergunta. Qual dos dois será o certo? Será que o Mako e o Prince serão capazes de descobrir qual é o armário que deve ser empurrado? Isso vocês virão no próximo vídeo. Fui! Ah, não, não posso ir. Ah, essa porra toda é dramática. Isso foi tão dramático, cara. Ficou tão foda, mas eu tenho que vir aqui e ver a visão. Oh, não, não. Goddamn! Agora sim